Agora o Mobi está com sua gama de veículos complexa. Chegou nas redes de concessionárias Fiat as versões do modelo mais aventureiro. MobiWay e MobiWay 1. Chegando a versão MobiWay, para complementar a gama Mobi. Um carro que foi lançado em março e hoje já é sucesso em vendas. Um carro que veio com o propósito de mobilidade, para justamente, dentro do trânsito urbano das grandes cidades, fazer com que você chegue mais fácil, tenha mobilidade de dirigir com facilidade. Um carro bastante prático e fácil de manobrar e estacionar. Um carro urbano com a pegada aventureira. Essa é a denominação certa para as configurações Way. Com traços fortes, elas representam características estéticas exclusivas que atenciam a personalidade e amplia a robustez do Mobi logo ao primeiro olhar. Um carro que vem com várias versões. É um carro que você pode montar o veículo de acordo com a melhor situação de gosto do cliente. E essa versão Way vem para aquele lado, o off-road light, como sempre a Fiat coloca e como sempre inovou. Um carro que vem com a suspensão um pouco mais alta em relação à versão Mobi normal. Um carro que tem o destaque das barras do teto, as molduras dos paralamas dianteiro e traseiro, uma grade diferenciada do para-choque dianteiro e todo um acabamento diferenciado e exclusivo para a linha Way, que é essa versão Mobi Way. Por isso, o moderno e único design do Fiat Mobi ganha uma dose extra de aventura e jovialidade com as versões Way. Entre os diferenciais externos estão as barras longitudinais de teto, que amplia a altura e deixa o carro mais imponente. Os para-choques exclusivos, passando mais personalidade e valorizando a vocação aventureira da versão. Molduras das caixas de rodas para deixar as laterais mais robustas. E os pneus de 175 por 65, aro 14, super verdes, com baixa resistência à rolagem para melhorar os índices de consumo de combustível do modelo. A Fiat com essa versão, desde quando lançou no Mili Way, depois no Palio Way, essa linha Way, ela sempre diferenciou e sempre procurou ter o carro, um carro um pouco mais alto em relação à linha normal para facilitar, tanto em trânsito urbano como em vias vicinais, a transposição de obstáculos e ter um carro com certeza bem mais robusto do que a versão normal. Outro destaque é o atensivo Way, na tampa traseira, que identifica a versão. É um carro muito versátil quando você fala em relação a transporte de cargas ou de colocar bolsas, equipamentos, alguma coisa. Vem o cargo box, onde você tem uma divisão ali, onde você pode botar vários objetos, você pode retirar esse cargo box. Tem a praticidade e a versatilidade dos bancos traseiros bipartidos, onde você sempre vai ter a condição de acomodar o que você quer da melhor maneira e com bastante segurança. Outro grande diferencial para esse carro é a belíssima tampa traseira, que é uma tampa traseira toda em vidro de 5mm, bastante segura, uma praticidade muito grande que dá um requinte a esse veículo. A versão Way One repete o visual mais robusto da versão Way e seus conteúdos, com a adição das rodas de liga leve de 14 polegadas com desenho pro, farol de neblina, retrovisores externos elétrico com função tweet down e repetidores de cena, além de sensor de estacionamento, conecte integrado ao painel com RDS, Viva Voice Bluetooth e função Audio Streaming, com comandos no volante. Revestimento exclusivo em tecido bicolor, painel com acabamento preto brilhante. É um carro hoje muito compacto, para você ter uma ideia da dimensão desse carro, é um carro que tem as mesmas dimensões, praticamente as mesmas dimensões do Fiat 500, só que trata-se de um carro quatro portas, onde prevalece muito espaço interno. Você entra dentro do carro, você tem uma sensação de que está num carro grande, mas é um carro compacto, é um carro que facilita a sua vida, hoje dentro das condições de trânsito das grandes cidades. Tecnicamente, essas versões chegam com suspensão mais elevada, com molas e amortecedores específicos, além de barra estabilizadora de 18mm de diâmetro, e coxinha hidráulico no motor. Dessa forma, o Mobi Way tem toda a capacidade de absorção das irregularidades em terrenos ácidos, como terra, asfalto ondulado e paralelopídeos. Falando de Mobi, você tem que fazer o test drive, porque é um motor que surpreende, embora seja o nosso motor Fire Evo, motor de 1.08 válvulas, de 76 cavalos de potência, pelo custo-benefício, pela relação peso-potência, é um carro que tem um desempenho muito bom e um torque muito ágil. Então, são situações de test drive, para você realmente ter a noção do que eu estou querendo transmitir para vocês. É um carro ágil, é um carro esperto, um carro super econômico, e com certeza vai lhe surpreender dentro dessa gama Fiat. Um veículo certo para superar os obstáculos do dia a dia, ou para o lazer do final de semana, com viagens para o campo e praia. O Mobi Way é a boa pedida.